Olá turma do projeto Mundo Novo Paraíso, eu Ailton, instrutor de teatro do Núcleo Pinheirinho, estou aqui para passar um exercício teatral para fazer em casa e o exercício teatral de hoje chama soletrando. Nós vamos soletrar uma frase de otimismo para começar a semana com bons pensamentos e a frase é a seguinte, a maior riqueza do mundo é saber controlar a sua mente. Vamos soletrar? Olá, eu sou o letro em casa e você na sua casa. A maior, A-M-A-I-O-R, a maior riqueza, R-I-Q-U-E-Z-A, riqueza do mundo, D-O-M-U-N-D-O. É saber, acento agudo no E, é saber, S-A-B-E. controlar, C-O-N-T-R-U-L-A-R, controlar, sua mente, S-U-A-N-I-N-T-E, sua mente. Ufa! Em casa grava o vídeo e encaminha para a turma do Núcleo Pinheirinho. Um abraço, bons pensamentos e até mais! Tchau!